Olá, sejam bem-vindos e continuamos aqui a mostrar os modelos que temos cá em casa da Vanelli. Neste caso, temos aqui a TRK 502, um dos modelos, digo eu, se calhar dos mais conhecidos da marca e aquele que vai desplotando aí novos condutores nesta cilindrada mais intermédia, que é os 500 centímetros cúbicos. Um modelo que já é bastante badalado, bastante conhecido da vossa parte, em que toda a gente já tem uma opinião mais ou menos formada acerca do modelo e, obviamente, agora com a saída do modelo novo na cilindrada superior. Portanto, também aqui a expectativa de quem adquiriu este modelo poder dar um salto para a irmã de cilindrada maior. Aqui irei deixar depois a indicação dos valores nas várias versões. Como vocês sabem, ainda ontem na 250 vos deixei as várias versões possíveis e para vocês também ficarem com a ideia do que é que podem adquirir e em que formatos é que podem adquirir. Vamos ver, este modelo traz aqui de lado a tomada USB, portanto, de forma muito também fácil para poder chegar a qualquer telemóvel ou algo que vocês queiram colocar. E o modelo 502, que é desejante, em vez dos raios que a X tem, mas isso depois iremos ver mais para a frente. Agora, lá está, temos aqui o fim de semana à porta, fim de semana de carnaval. Pelos vistos, um fim de semana esforboso, mas já sei que vocês, apanhando aí uma aberturazinha, lá vão vocês dar uma volta. E o que eu digo, quando chegarem a casa, deem-me a vossa opinião acerca deste modelo, caso tenham. O que é que acham? O que é que melhorariam neste modelo que eles têm vindo a trabalhar também nas melhorias e em versões mais recentes, têm sido, sem dúvidas, alterado algumas coisinhas a melhorar o próprio modelo em si. Portanto, se tiverem alguma indicação, força, mandem aí mensagem para ficar registado e irmos também vendo a vossa opinião. O valor deste modelo base, estamos a falar nos 5,900 e, já sabem, na descrição vou deixar ficar aí as várias versões com as top cases, com as malas laterais, com tudo, para vocês verem nas várias versões os valores delas. Lembrem-se que estamos a dar valor já com todas as despesas incluídas, seja a legalização, seja o imposto de selo, tudo, 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 para vocês saberem exatamente os valores que fica cada um dos modelos. Portanto, vejam lá, vão à descrição e tenham-lhe atenção a isso. Alguma dúvida também, já sabem? Entrem em contato, mandem mensagem. Temos vários meios para vocês poderem entrar em contato com nós. Na dúvida, digam alguma coisa para nós aqui podermos ajudar-vos no que for necessário e tudo o que vocês pretenderem saber, que vos possa, obviamente, tirar as dúvidas que vocês querem que sejam tiradas. Por hoje, então, ficamos aqui com a TRK para 502. Já sabem, tenham um fim de semana fantástico e fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.